Não sentiu nada Fala galera, bem vindo a mais um vídeo Acabamos de pegar o enxoval do Noah Porta mala tá cheio É muita coisa, viu galera Eu não gravei lá a loja, né, porque Tava entre mulheres lá, tava negociando e tudo, né Negócio de botar guardanapo, fralda, mamadeira Umas oito bolsas Umas dez, sei lá, um monte de pastazinha, né A gente tá pegando aqui a avenida Mr. Hall Até onde minha experiência me diz, né Eu acho que essa aqui é a avenida Mr. Hall Deixa eu ver aqui É Mr. Hall Estamos aqui na Demério Menezes Rapaz, esse Vou baixar esse cara aqui que ele endoida a gente Ele tá mandando entrar a esquerda e a direita E ainda diz Não, a esquerda E ainda diz errado Hoje ele tá doido Galera, eu tomei uma cafeína Eu tô aqui Sei lá se é ansiedade Eu tô Acelerado aqui É uma coisa ruim Aí eu peguei Não, vou fazer um vídeo que eu passo bem aqui gravando com eles Você que chegou agora, né Eu gravo tudo Onze horas, dezoito horas Vinte e três horas todo dia Vídeo de dunas, praias, revisões, acessórios, concessionárias Eu ia lá no Fortamotos, galera Onde o Paulo César comprou a moto Mas como eu disse, agora Já é quatro e meia Passei aqui um pouco mal, né Eu ainda vou pegar a moela Vou deixar chiquinha Tá na reserva Vou colocar sem conta agora Eu ia voltar na reserva Eu tava bonzinho de tudo Certo que eu não alunciei ainda Pode ser isso Mas eu acho que é o café Café não é bom Frutas 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 cítricas, né Café, essas coisas não é bom pra quem Pra ansiedade E essas coisas, né Olha aí, já é quatro e meia Pode ser fome Mas juntando com o café Mandou entrar ali, ó Fiquei com medo Tava muito em cima Avenida Mister Hall Treze minutos Pra chegada Quatro quilômetros ponto dois Ai, galera O café velho me acelerou, viu Será que pode entrar aqui? Uma moto ali muito ligeira Eu vou seguir o GPS Foi um cafezinho na maquinazinha Soltou só um dedo de café Eu acho que ele concentrou Podia ser um copo, né Eu acho que ele concentrou tudo Na gota só É que eu cheguei a tomar café, né Mas Eu acho que o cafezinho Da aquadeira mesmo Feito em casa, né Do chalé Do bule Eu acho que é melhor, né O cafezinho grãos, né Aquele negócio de cápsula É muito forte Sei não Sei não Me pegou na hora Talvez se a fome Tinha ajudado, né Mas eu não tava com fome Eu tava novinho Eu tava com a barriga seca Eu tava novinho, né Aí agora eu tô assim É tardando É Vai já começar o rush, viu Eu ia filmar essas motos lá, galera Tem muita Falcon MT-03 Tem nova Tem usada Lá no Arnoldo O Paulo César comprou lá a moto E o pessoal aqui não dá uma passagem, né O cara podia dar uma freadinha aí, rapaz Um cruze verde Eu tive que botar a mão fora O cara deu passagem e buzinou Vou já pegar o caminho do sertão, galera Tomara que melhore aqui Nossa Incrível como a saúde é uma vela, viu Tava bonzinho Dá vontade de comprar o mundo Trabalhar Comprar moto Ganhar dinheiro Sobe, desce, né Aí a gente tá nesse estado aqui Nada vale nada, viu Pra que Pois é, pra que, né Fazer essa muita Fazer esse monte de compra Ah, eu tô acelerado assim A gente pensa que vai dar agonia aqui Arranja power stroke Ambulância era pra ser uma via subterrânea Subterrânea não Como é, o metrô, né Assim, uma coisa Aérea, né Suspensa Era pra ser uma via própria, única Imagino tanto de gente Que passa mal no mundo, né Tanta gente que não pode Também Gente humilde, né Vai dar certo Deus quiser Nunca mais tinha sentido assim, viu 4 e 43 E lembrar que lá na loja de moto Ainda é do outro lado Não vai dar tempo, não Tudo é longe aqui nessa fortaleza, rapaz Aqui é só ônibus, ó Se bem que é uma ambulância Você pode pegar essa via aí A serene deles bem alta, né Os carros abrem a passagem 50 por hora No próximo vídeo, se Deus quiser, galera A gente tá pegando a estrada Bem, com saúde Se Deus quiser 7 minutos 8 minutos Fechar aqui os 10, né Veio um abajurzinho Veio os 3 ursinho Eu deixei pra filmar lá no quarto Vocês vão ver tudo montadinho Talvez esse vídeo até pague Quando eu tiver bom Mas eu vou deixar Eu não faço empenho daqui Com saúde e dinheiro é bom É a volta que eu dou, né Mas morar Pra atravessar pro outro lado ali é ruim O hospital é longe Eu não vejo nada de bom É incrível que é doido por aqui O Chiquinha também não gosta daqui não, né Tu gosta, Chiquinha? Eu compartilho muito Toda vida, todo dia eu pergunto Gosta de Fortaleza? Só apareceu uns 3 Juninho, a irmã dela Ela aqui A prima dela Da Marote Juninho gosta Mas todo mundo Esses anos tudinho Só essas 4 pessoas Mas todo dia eu pergunto Aqui já dá Aqui já dá Quem mora aqui Quer tá lá Você é doido Sabe sei lá Onde é que a pessoa Arruma um banheiro aqui Uma dor de barriga por exemplo Ou uma ambulância Mas é aquela Quando aqui é socorrido Já tem é tudo, né A UPA A UPA em que já dá Muitos cantos Tem dado muitos remédios errados, né Pois é Mas não sei Lá o trânsito é top Chega ligeiro Eu me sinto bem, né Árvore Sertão Chega em casa Dobrou a esquina Chegou Sei não Costume É porque eu tô ruim hoje Agora ainda tava bonzinho Ai já já Você fica bom Se Deus quiser Se Deus quiser Chega lá Banheiro Água Toma um banho No distante Melhor Será? É sim Bom é água, né Toma água Bom banho Se quiser Cadê? Mostrar aqui Um prévio Doce Aí galera Esses ursinhos aí Tem outro? Aí vai ser assim Tivemos duas range dessas Tô achando até estranho o vidro Bem borrachado Grande Nem lembro muito como era Eu lembro que eu carregava Eu tinha uns 15 anos O pai não deixava dirigir Tinha vezes que eu empurrava De dentro da pousada Até lá fora e saía Teve uma vez que eu fui Que as praças Elas cheias de noite, né Aí no outro dia O cara veio deixar o step Lá em casa, ó O menino passou lá No bairro lá O pneu saiu pulando O step Que fica de baixo ali, né Aí a gente teve A 2002 completa XLT O pai foi pra Fortaleza Que trocou na mesma cor Mesmo jeito Mais simples ainda Não tinha os cromados Deve ser XL O modelo 2005 Aí pegamos essa idade executiva Já contei a história Mil vezes, né É, galera É respirar fundo Acho que passa já É um mal-estar Não sei explicar Devo ter ansiedade mesmo A gente pensa Que vai dar um treco, viu Melhorar Beber água Respirar Se eu estiver passando Perto da Forte Motos Queria mostrar As máquinas lá De motos Pra vocês Deve ter até Falcon lá Deve ter tudo Pegar a moela E casa E é isso, galera Espero que tenham gostado De mais um vídeo Se Deus quiser Você vai ver aqui O próximo vídeo A gente já Você é Logicamente Saindo daqui de Fortaleza, né Que eu não vou perder Essas imagens aqui Lá em casa É só o sertão Eu vou aproveitar aqui O Como é que diz Isso aqui Aproveitar aqui É uma bebida É caro O plano de saúde Deve ser muito bom, viu Né É caro isso No caso desse Entraria aqui Na hora Eu viria ligeiro Aproveitar aqui O cenário, né Arquitetura As coisas aí As paisagens, né Pois é, galera A gente volta já já São 4h39 Uma 5h10 A gente começa outro vídeo Valeu Se você gostou Não se esqueça De se inscrever no canal E Deixa o like Fui E